Logo cedinho, a equipe do deputado estadual Doutor Pessoa chega ao município de Água Branca, com folhetos em mãos, com os principais requerimentos aprovados pela Assembleia Legislativa em benefício para o município, com iniciativa do deputado. A primeira parada foi no Mercado Municipal José Augusto Carvalho. Dia de feira, por aqui, na terra natal, o deputado sente-se à vontade, com abraços e agradecimentos. De acordo com ele, estava frente a frente com os amigos. Mas antes de dar sequência à visita, uma parada para o café da manhã no box de Dona Chica. Afinal, são 50 anos de tradição do melhor bolo frito da cidade. Criei toda a família, nove filhos, que eu criei, não foi só nesse mercado, que eu vim de 17 anos no Mercado Velho, depois foi que eu passei para cá. Agora ele dá o maior valor ao povo de Água Branca, porque o povo de Água Branca ama ele. Você viu o tanto de voto que ele tirou aqui para deputado. Depois do reforçado café da manhã, mais abraços e aquela conversa ao pé do ouvido. O sentimento ainda é grande. Isso aqui é gravado no coração da gente, não esquece, não. Gente muito boa, daí conheço ele desde nós moleques. É de gente boa, honesta, trabalhador, ótima pessoa. Um encontro também com um ex-colega de campanha eleitoral. Uma campanha muito bonita, bem feita, sem ofensa, sem compra de votos, onde a democracia foi vivenciada em Água Branca. Do lado de fora do mercado, mais uma vez o deputado no meio do povo. Momento de emoção com um amigo do tempo da inchada na roça. Veio da roça mesmo, o cabo da inchada. Da roça. No último dia que nós trabalhamos juntos, ele chegou e falou, eu vou alimpar essa força e vou encerrar e deixar ela pendurada no teado. Me sinto muito bem, aqui é minha família, meus amigos, minha infância foi daqui, cidade de Água Branca. A visita agora é ao Colégio Estadual Monsenhor Bozon, que se encontra com as instalações precárias. Em conversa com os alunos, o parlamentar garantiu se empenhar para melhorar as condições da escola. Quando eu vim do Rio de Janeiro, uma das coisas que me preocupei foi criar o segundo grau aqui na cidade de Água Branca e na cidade de Barro Duro. Olha, sem ser vereador, sem ser liderança política, sem ser prefeito, sem nada, eu criei dessas duas cidades o segundo grau. Na época, eu lembro bem que era o governo Alberto Silva e este secretário de Saúde, o João Henrique, tiveram uma dificuldade e eu cortiei, eu e alguns amigos e professores que davam aula gratuitamente, durante um ano. Aí o governo absolveu. Então eu me sinto honrado de voltar aqui e contribuir com a reforma, junto com o governo do estado, da reforma desse colégio. A visita do parlamentar ao município de Água Branca foi encerrada no Hospital Municipal Dirceu Mendes Arco Verde. Em conversa com o secretário de Estado da Saúde, o parlamentar reforçou o pedido de regionalização da unidade de saúde. Requerimento neste sentido já foi, inclusive, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Pela localização estratégica, o posicionamento geográfico mesmo, esse entorno de cidades, esse cinturão aqui que envolve a região aqui do Médio Parnaíba, é um local estratégico e, sem sombra de dúvida, toda razão, cabe esse requerimento do deputado Pessoa, porque o projeto já caminha para esse lado. Tanto que essas obras de ampliação, de estruturação, nesse primeiro momento focado na rede de urgência, já é vislumbrando essa unidade hospitalar. Então, espero que isso seja concretizado, que eu sou o cidadão do FALAR e de ter resolubilidade. Então, as palavras dele são bem recebidas. Eu vou à Secretaria de Saúde conversar com mais profundidade, para que essa conversação entre o deputado doutor Pessoa e o secretário de Saúde, e as autoridades daqui de Água Branca, que isso seja concretizado, de fato e de direito, porque aqui é uma localidade centralizada, tem 13, 14 cidades circunvizinhas que se servem daqui. Obrigado. 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 Obrigado.